Meus agradecimentos ao nosso querido Papa Francisco. Não só porque ele mandou uma pessoa me visitar em Curitiba, me entregar uma carta, que a Política Federal não deixou ele entrar porque achou que ele era o embusteiro, que ele não era representante do Papa, e ele era representante do Papa, e depois eu recebi a carta do Papa, além dos belos pronunciamentos do Papa em vários momentos, e o fato do Papa ter a coragem de me receber no Vaticano, e termos uma longa conversa, não sobre o meu caso, mas sobre a luta contra a desigualdade, que é o maior mal que hoje paira no planeta Terra. Um planeta que é redondo, um planeta que não é retangular ou não é quadrado. E o Bolsonaro não sabe disso. Portanto, é importante sempre reiterar quem puder. Um planeta é redondo. Ele tem um astronauta no governo. O ministro Ponte da Frente de Tecnologia sobrevoou num foguete russo quando eu era presidente. Se ele não dormiu, ele viu que o planeta era redondo. Então ele poderia dizer para o presidente dele, Falou, presidente, não fala mais dessa bobagem não. Não acredita no tal do Olavo de Carvalho. Sabe? Assume que o mundo é redondo. Então, vamos lá.